Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Já existe uma conversa, ainda bem no começo, entre a Rede Brasil de Televisão e a apresentadora Leda Negal. Há, por parte da emissora, o interesse de lançar, sob os cuidados dela, um programa de entrevistas diário. Leda, como se recorda, foi demitida em 2016 da EBC, empresa Brasil de Comunicação, depois quase 21 anos à frente do Sem Censura. Fora da televisão, atualmente a jornalista tem um canal no YouTube. Asterisco colaborou José Carlos Neri. Asterisco. Asterisco. Asterisco.